Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo aqui os nossos vídeos, eu já fiz vídeo explicando os requisitos para ter direito a receber o auxílio emergencial de 600 reais por pessoa de 1.200 para mulher, mãe, chefe de família que cuida dos filhos sozinho, podendo inclusive chegar a 1.800 reais. Se a mulher estiver nessa condição, vai receber 1.200 e mais uma pessoa da família vai poder receber 600. Já expliquei os requisitos, já falei tudo a respeito, como que faz o cadastro. O cadastro pode ser feito pelo site da Caixa Econômica Federal, baixando o aplicativo do Play Store, o aplicativo da Caixa Econômica do Auxílio Emergencial, ou ligando no 111. Eu sei que está travando muitas vezes esse sistema porque milhões de pessoas estão acessando ao mesmo tempo. O melhor horário para fazer isso, portanto, vai ser de madrugada. Pois bem, agora eu vou falar do calendário de pagamento. Você fez o cadastro. Você que já tem Bolsa Família, você que está inscrito no Cade Único, e você que não tem nenhum tipo de cadastro e está fazendo agora no aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica, ou vai fazer. Quando será pago esse auxílio? É sobre isso que eu vou falar, dando as datas de quem vai receber primeiro e que data que será liberado esse pagamento. Antes de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Primeira situação, quem não tem conta em banco nenhum, será feita uma conta digital para você. Assim que você fizer o seu cadastro e ele for aprovado, vai ser comunicado para você a existência de uma conta digital no seu nome, de graça, sem custo, sem ônus nenhum. E através dessa conta, você vai poder fazer o saque. Isso será informado nos próximos dias como será feito. Agora, para você que tem conta em banco, seja qual for o banco, não precisa ser Caixa Econômica nem Banco do Brasil. Para você que tem conta no banco, seja qual for, o dinheiro vai cair direto na sua conta. Reitero, seja qual for o banco, tá bom? E o auxílio emergencial vai ser pago em três parcelas. Em três parcelas dentro dos 45 dias que vem aí pela frente. De modo que a última parcela será paga até o dia 29 de maio. E quem vai receber primeiro? Os primeiros que vão receber é quem tem o Cade Único, quem está inscrito no Cade Único e não recebe o Bolsa Família. Quem está inscrito no Cade Único e não está e não recebe o Bolsa Família e tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, esses serão os primeiros a receber. E você me pergunta, que dia, Andréia? Quinta-feira, dia 9 de abril, vai ser liberada a primeira parcela para você que tem o Cade Único e que não recebe o Bolsa Família e que tem conta no Banco do Brasil ou que tem conta na Caixa Econômica Federal. Dia 9 de abril, quinta-feira, agora. E quem tem conta no Cade Único e não recebe o Bolsa Família, mas não tem conta nem na Caixa Econômica Federal, nem no Banco do Brasil, você vai receber dia 14 de abril. Agora, para você que tem Bolsa Família, você será o segundo a receber. Você que tem Bolsa Família, o pagamento vai vir na mesma conta que você recebe o Bolsa Família. O auxílio emergencial vai vir na mesma conta que você recebe o Bolsa Família. Está previsto para ser pago no dia 16 de abril. Para quem tem Bolsa Família, o segundo a receber, o primeiro pagamento vai vir dia 16 de abril para você que recebe o Bolsa Família. Isso, a primeira parcela, a segunda parcela vai ser paga entre o dia 27 e o dia 30 de abril, no mesmo mês. Entre o dia 27 e o dia 30 de abril, a depender da sua data de aniversário, será liberada a segunda parcela. E você me pergunta, e Andréia, quem não tem Cade Único e quem não recebe Bolsa Família? Bom, para você que não tem nenhum tipo de cadastro junto à União, eles estão pedindo cinco dias para analisar o seu cadastro. Você vai lá, faz o cadastro. Aí eles pedem para você aguardar cinco dias. Durante esses cinco dias, pessoal, eles vão analisar se realmente aquelas declarações condizem com a verdade, se você realmente preenche os requisitos para poder ter direito de receber esse auxílio emergencial. Passados os cinco dias, são cinco dias úteis, tá? Passados os cinco dias, analisado o seu pedido e o seu cadastro, eles vão dizer se vai ser liberado para você ou não o auxílio. E nesse momento, eles vão informar o dia do seu pagamento, tá? Mas reiterando, eles vão pagar todas as parcelas dentro de 45 dias. Todas as três parcelas eles vão pagar dentro de 45 dias. De modo que a terceira e última parcela será paga até o dia 29 de maio, tá? Então, pessoal, fique tranquilo. O problema está se dando referente ao cadastro pela quantidade de pessoas que estão acessando ao mesmo tempo. Então, fique tranquilo. Se você não conseguiu, procura fazer de madrugada, num período onde menos pessoas estarão acessando para fazer. Mas faça o seu cadastro. Quem tem Bolsa Família não precisa. Quem tem Cade Único não precisa. Agora, como eu expliquei na live, se você tem dúvida da existência do seu cadastro no Bolsa Família ou no Cade Único, faça. É melhor pecar por excesso do que por omissão. Pessoal, compartilhe esse vídeo que é muito importante, tá bom? Compartilhe que é muito importante. E se você tem dúvidas, se você tem direito ou não, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores em que eu explico várias situações, quem pode, quem não pode, quem tem direito, quem não tem direito. Enfim, várias situações, tá bom? Você, o que você está achando de todo esse processo? Um pouco dificultoso, não é verdade? Mas logo a situação vai se abrandar e eu acho que tudo vai andar com tranquilidade, tá bom? Dê a sua opinião aí. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.